Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo extra de hoje vou mostrar para vocês um site muito interessante aí para quem gosta de baixar arquivo PNG. O site em questão é o Clipart Max, já inclui ele aqui no psdownloads, inclui ele hoje no psdownloads, ele e o favpng, são dois sites aí para vocês baixarem PNG, mas hoje eu só vou falar do Clipart Max, se você não conhece o psdownloads é uma página que eu criei há 14 anos atrás lá dentro do Tutorials Photoshop para reunir alguns links interessantes para quem trabalha com design e a página já conta com mais de 300 links aí, o Clipart Max e o Favio PNG são os mais novos links que eu incluí lá dentro, se você quiser conhecer o psdownloads o link está na descrição do vídeo e o Clipart Max também está com link aí na descrição do vídeo. Vou mostrar aqui para vocês o Clipart Max assim que vocês entram, vocês já dão de cara com isso aqui, com o que é o site, é só um campo de busca aqui, bem simples de ser utilizado e aqui pela descrição deles o que eles falam é que tem milhões de imagens aí para vocês baixarem gratuitamente. Aqui embaixo eles colocam aqui algumas tags aqui de coisas que são muito procuradas aqui dentro do site, aqui em cima a gente tem algumas opções interessantes, que se você tiver algum arquivo PNG aí com você, se você tiver criado algum arquivo com fundo transparente, alguma coisa assim, se você quiser enviar aqui para o site para contribuir, você pode mandar por aqui. aqui tem uma lista das imagens mais baixadas do site e aqui um link para as buscas mais populares, depois eu vou mostrar para vocês cada um desses links. Descendo aqui na página inicial a gente tem algumas tags aqui para facilitar nossa busca e aqui a gente tem alguns exemplos de imagens que vocês encontram aqui. Eu acho a navegação do site bem simples, bem leve, ele carrega as coisas muito rápidas. Aqui embaixo eles apresentam aqui algumas tags divididas por categoria também, que ajuda bastante. E vou voltar aqui para cima, vou mostrar aqui para vocês a parte de fazer o upload de arquivos PNG. Como eu disse antes, se você tiver algum arquivo aí no seu computador que você tenha feito e você queira compartilhar isso, você pode fazer através disso aqui, eles pedem que o arquivo tenha pelo menos 500 por 500 pixels de tamanho, e aí você coloca seu nome aí como autor, seu e-mail, as palavras-chave, você coloca licença também, e aí depois é só enviar para contribuir. Aí aqui você também tem o Top Downloads, que são as imagens mais baixadas aí do site. Então você tem essas imagens aqui, vocês podem ver que tem bastante coisa interessante. E aí depois tem o último link que são as buscas mais populares. Então você tem aqui as categorias e as buscas mais populares divididas aqui para vocês explorarem. E o que interessa para a gente é o campo de busca aqui, então vamos colocar aqui alguma coisa. Eu vou colocar em português para a gente ver aí se o site consegue procurar em português também. Então vamos colocar aqui praia, vamos ver o que aparece, vou procurar aqui. E aí ele disse para mim aqui que encontrou 150 cliparts de praia, então dá para procurar em português também. Então já, na verdade ele procurou por um tema, trouxe aqui temas ligados à praia. E aí a gente já tem tudo isso aqui para a gente procurar, vamos procurar em inglês agora. Vou colocar aqui bit, vamos procurar. É, em inglês ele traz muito mais coisas, ele trouxe 4.119 resultados. Então se vocês tiverem que procurar, vale mais a pena procurar em inglês do que em português. E aqui dentro, vou colocar agora aqui YouTube, vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Ele vai trazer o logo do YouTube, vou colocar logo aqui para a gente ver o que ele traz de logo para a gente com fundo transparente. 84.797 logos. Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou clicar em um deles para mostrar para vocês como funciona. Aqui ele tem essa visualização, quando a gente passa o mouse em cima ele já dá essa opção para a gente baixar o arquivo em PNG. Aqui embaixo ele mostra a resolução do arquivo, quantas vezes ele foi visualizado, quantas vezes ele foi baixado. Eu vou clicar aqui em cima dele, quando a gente clica aparece essa propaganda aqui, a gente tem que aguardar um tempo. E aí aqui ele mostra a resolução do arquivo, o tamanho dele, o formato PNG. Vou colocar aqui para a gente ver no formato HD, que é um formato maior. E aí ele mostra aqui para mim o arquivo, o botão aqui já para a gente baixar, botões aqui para a gente compartilhar nas redes sociais. Se você quiser fazer o link, é só inserir essa imagem, mas fazendo o link aqui com o Clipart Max. Você pode copiar esse código aqui, aqui está falando do tamanho pequeno, tags relacionadas, aqui informações do arquivo. E aí para baixar é só clicar aqui no botão de download PNG. Você aguarda o tempo aqui, ele já mostra isso aqui, você clica aqui em download. E aí ele vai abrir uma outra página aqui, onde ele fala que o download já vai começar, se não começar é só você clicar aqui. E aí depois tem essa seção aqui que sugere alguns outros arquivos em PNG. E por aí vai, você pode continuar navegando aqui, baixando coisas. Como vocês viram foi super simples, rapidinho de fazer. Vamos dar uma olhada aqui no arquivo que eu baixei. Um arquivo interessante. Baixei rapidinho, não precisei nem me cadastrar, não tem cadastro, não tem nenhum tipo de enrolação aqui. É só clicar e baixar o que você precisar. Achei bem legal esse Clipart Max. Espero que vocês tenham curtido o site também, tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele joinha, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Temos vídeos todos os dias aqui no canal. Se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de mil vídeos publicados. Muita coisa bacana para você se especializar em Photoshop. O ponto central do canal, o foco do canal sempre foi o Photoshop. Então, todos os dias eu publico dois vídeos. O primeiro vídeo, que é no começo da tarde, é sempre focado em Photoshop. É sempre um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre uma indicação de um site interessante para quem trabalha com design, como esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se você estiver vendo do YouTube esse vídeo e quiser conhecer a nossa fanpage, o link está na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as redes sociais e para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau! 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 Tchau!